Tem algum policial na plateia? Ali? Você? Tudo bom, nego? Qual é o nome do senhor? Oi? Honório. Honório é nome de polícia, Honório. Não, bota medo. Tem que puxar a arma. Honório. Honório é forte. Que polícia que o senhor é? Militar? Não, brincadeira. Deus abençoe. Não, Honório da Militar, porra. Não, eu gosto pra caralho. Eu sou muito fã de policial. Gosto pra caralho. Policial, porra, Honório. Agora é a hora de perguntar. Alguém aqui fumar maconha? Aqui, Honório. Tem um aqui, Honório. Aqui, ó. Tá com um reforfe aí? Me empresta pra eu dar um tiro nele? Uma coisa, brigando com coronha. Como que vai falar com a polícia? Eu já imagino um monte de sacanagem, já, porra. Se eu tivesse um reforfe. Queria muito comprar um reforfe, mas eu ia perder ligeirinho. Porque deve ser massa que eu chegue em casa com um reforfe e falam no cano. Vem no cano. Porra, é do caralho, mano. Não é não? Eu tenho um monte de amigos de polícia, eu sou muito fã de polícia. Eu gosto mesmo. É chamado de Steve, né? Aí, ó. Steve é Steve. Nós se chamamos de Steve. É, pra não saber o nome. Não, você falou Honório. É, Honório, mas é conhecido como Steve, né? É isso aí, Steve. Olha que história doida. Isso é real também. Puta merda. Isso nem tava no roteiro. Olha aqui do caralho. Uma vez, nós estávamos num posto de gasolina, como tem tudo pra dar errado. Com um amigo meu, polícia. Não vou nem falar o nome daqui, o Bruno. Aí... 18 anos que eu ia dar polícia. E nós estávamos num posto de gasolina, 4 horas da manhã. Isso em 2013, isso. Tomando cachaça. Todo mundo louco, posto de gasolina. Sabe quando você tá de boa na vida assim, ó. De boa. E acho que Deus fala assim, ó. Vamos virar o mundo de cabeça pra baixo? Estava num posto de gasolina. Aí passou um doido de bicicleta. E falou, ei, Bruno. Vamos pro aniversário da minha avó? Falei, 4 horas da manhã. O aniversário de uma avó. Ele falou, vamos, tá tendo churrasco. E nós fumo. Eu fui sem conhecer ninguém. O Bruno que conhecia. Chegamos lá. Tava uma véia de 80 anos no soro. Não sabia o que tava acontecendo. Ela só tava curtindo o soro. Tava rolando um rock. Ela tava aqui, ó. Um churrasco com pessoas estranhas. E esse amigo meu, o Bruno. Ele pega o revólver dele. Ele desmonta o revólver em 30 segundos. Tipo, tchap, 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 tchap. Faz isso, Sonoro? Faz? Vamos dar uma volta depois. O Bruno é foda. Ele ia lá em casa. Ele desmontava e dava pra minha filha montar. É, eu deixava escopado. Aí... Nós tava no churrasco, sei o quê. A véia no soro. E foda-se. Tudo louco. Aí, do lado da... Olha que história doida. Do lado da casa, começou uns gritos. Ai! Ai! Falei, o povo tá transando. Aí o vizinho falou, não. É que tem uma véia aqui do lado com um véia. E a véia toda noite dá uma camassada de pau no véia. Olha, eu tava no posto de gasolina. Quatro da manhã. Eu já tava no aniversário de uma véia de 80 anos. E já tinha informação da casa vizinha que uma véia batia no véia. Vai piorar. Presta atenção. Aí, o Bruno falou, ei, vamos lá. Eu falei, pra onde? Ele falou, não. Eu sou polícia. Pô, deixa a mulher matar o cara. Eu falei, deixa. Não tem nada a ver com isso. Eu nem conheço a véia do aniversário. Ele falou, não, vamos lá comigo. Eu falei, vai tu. Polícia é tu. Ele falou, não, mas você fala que é também. Eu tô armado. Eu falei, mas eu não. Vai que a véia tá com uma bazuca e mata nós. Ou joga arnica na gente. Eu não sei. Aí, ele falou, então, eu vou dar... Olha que merda. Eu vou dar um chute na porta, eu vou invadir e depois você entra. Mano. E lá vai o Bruno, né? Com revólio. Chutou a porta. Aí, abriu e falou, que porra é essa aqui? Tá batendo no senhorzinho. Seu o quê? Pra eu vir ele gritando assim, dando de dedo assim, com revólio assim. E disse, eu quero ser o quê. Aí, eu virei macho. Baixou o Capitão Nascimento na hora. Aí, eu entro aqui e falei... Que porra é essa aqui? Vem a maconheira. Nada a ver. É você que financia essa merda. Aí, a velha batendo e a velha falou... Que é você? Aí, eu falei... Steve, fale pra ela quem eu sou. Aí, o Bruno falou... É meu sargento. Aí, a velha falou... Mas, de regata do Holodun! Aí, a velha falou... Mas, de regata do Holodun!